Fala pessoal do sexto ano, beleza? Hoje na aula de geografia a gente vai fazer a correção da última unidade, né? Pra gente dar início na sequência aí e começar a apostila 2, né? Do segundo trimestre. Então pessoal, eu queria que vocês colocassem aí na apostila, né? Se vocês fizeram exercício, que eu tinha pedido na última videoaula, na página 439, pessoal, dá uma olhada aí. 439 é onde começam os exercícios e atividades da apostila. A gente falou na última aula sobre translação da Terra, rotação, falamos sobre GPS, falamos sobre as linhas da Terra de longitude e latitude. Com base nisso, pessoal, vocês devem ter feito os exercícios lá na página 439, tá bom? Então respondam comigo aí, corrijam certinho, tá? Pra gente não perder muito tempo. Eu vou fazer por partes um pouco hoje, um pouco na próxima aula, pra vocês não se perderem aí, tá bom? A primeira questão faz o seguinte, Como podemos nos orientar tendo o Sol como referência? A resposta é bem simples, pessoal. É só estender o braço direito pra onde o Sol nasce, no leste. Estender o braço direito pro leste é onde o Sol nasce. Você tem a posição leste, consequentemente, a sua frente estará o norte. Então se você respondeu assim na questão, estendendo o braço direito para o leste, é possível encontrar as outras posições. Só isso, você já respondeu aí a questão número 1, tá? Na questão número 2, galera, pergunta assim, explique como podemos nos orientar utilizando a Cruzeiro do Sul como referência. Bom, se você colocou que localizando a constelação Cruzeiro do Sul, é só contar 4 vezes e meia o tamanho da Cruzeiro do Sul, e você terá o ponto Sul descendo numa reta, né? Até o horizonte. Ou seja, você tendo essa ponta, onde você achar a Cruzeiro do Sul, você, na reta da cruz, você vai descer ela 4 vezes e meia, e aí você vai ter a posição Sul, tá bom, pessoal? Essa é a resposta do 2, né? Localizando a Cruzeiro do Sul, constelação, você conta 4,5 vezes ela, e você vai ter a posição do Sul. A questão número 3, pergunta 3 atividades na página 439. Ela pergunta assim, pessoal, Para se orientar na superfície do globo, o ser humano criou uma série de noções espaciais, entre elas, chamada Rosa dos Ventos, que indica a direção pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Utilizando uma Rosa dos Ventos, para analisar a alinhamento A e B, marcado na apresentação ao lado, e é correto informar que a direção do alinhamento e o cartograma é a resposta correta, pessoal, era a letra E de escola, leste e sudeste, E, S, S, E, e para oeste e noroeste, O, N, O. Então, a resposta correta é a letra E de escola, tá? E vamos corrigir agora o exercício 4, tá? O 4 era para você localizar simplesmente os pontos cardeais e colaterais aqui, colocando a latitude e a longitude, né? Então, vamos lá. A letra A, o exercício A, ou a questão 4, o exercício A ficou 15 graus sul, 60 graus oeste. Coloquem aí, 15 sul, 60 oeste, tá? B, 45 norte, 75 leste. Essa é a resposta da B. 45 norte, 75 oeste. Desculpe, leste, tá? 45 norte, 75 leste. Letra C, 45 sul, 105 leste. Essa é a resposta da C. Resposta da D, 45 norte, 90 oeste. Resposta da D, 45 norte, 90 oeste. E aí, 30 graus norte, 150 leste. Essas são as coordenadas desse mapinha aqui, pessoal. Os pontos, tá? Simplesmente isso daí, tá bom? Na página seguinte, pessoal, vocês têm aí, observe o planisfério identificado aí e apresente as zonas térmicas 1, 2 e 3. É bem simples, pessoal. Se vocês colocaram que A1 é área temperada, tá? Temperada do norte, temperatura do sul, 1 é temperada, 2 são áreas polares, zonas polares, e o 3 são áreas intertropicais, tá, pessoal? Pode ser intertropical, ou pode ser a área tropical, porque está entre os trópicos, tá? A área do Equador aí. É isso, pessoal. E a última aqui nessa página, tinha a tarefa, era só para vocês pintarem a rosa dos ventos de acordo com o que vocês fizeram em sala de aula, tá? Essa aqui vocês podem fotografar e mandar para o número da escola, tudo bem? É só isso aí, galera. Por hoje, essa correção é rápida, agora na próxima videoaula eu vou fazer a correção rápida também dessas páginas seguintes, que é a página 441, 442, e vamos fazer uma revisão no Pra Finalizar. Nessa revisão, galera, a gente vai tentar fazer o possível para analisar aí como é que vocês estão. Então, eu vou pedir que nessa revisão, nessa Pra Finalizar, vocês respondam a esse Pra Finalizar e mandem também para o WhatsApp da escola para me estar corrigindo, beleza, galera? No sexto ano aí, a gente continua na próxima videoaula e na finalzinha da correção, beleza, galera? Até mais!